a gente está ao vivo aqui na feira do mutirão e eu conheci a dona vanda hoje aqui tudo bom dona vanda a dona vanda trabalha aqui há 22 anos e ela tá me explicando o que é o piracuí que é o piracuí dona vanda é o bodó né você assa ele depois você destraça ele tortinho e faz essa farinha que eu pensou muito com uma farofa de bodó farinha de piracuí mas na realidade aqui só é a carne dele desfiada por nota de chamar de piracuí é o mesmo rodó é o mesmo piracuí o bodó e piracuí são a mesma pessoa eles têm conflito de identidade não eles não ficam se achando estranhos um com o outro porque são a mesma pessoa dona vanda está aqui há 22 anos criou três filhos como é o nome dos filhos cleyverton geyverton e maiara cleyverton geyverton e maiara quem é mais velho é o cleyverton o cleyverton ela vai mostrar aqui ó ela tem que mostrar a foto do filho qual é a mãe que não mostra a foto do filho tá aqui ó esse aqui é o cleyverton puxa aqui larry cleyverton a maiara que é professora e o outro é o geyverton o geyverton os dois são feirantes também quiseram seguir a profissão da mãe né e tem banca aqui também temos e eu estou aprendendo hoje como todos os outros que a gente sabe de tudo a gente aprende alguma coisa e hoje eu tô aprendendo que é a farofa do piracuí vou levar uma dessa aqui pra cá vou levar por vou nascimento e vou nascimento lá na redação e vamos lá no botão alemão e só adora ele vai agora dó vai adorar eu também vou porque a gente acompanha isso aqui com o peixe mesmo não você só faz catar ele casa tira todas as espinhas corta tomate cebola pimenta pimenta de cheiro aham aí faz aquela farofa entendeu e tá tudo certo é aí joga farinha o luiz rodrigues tá na mira tá ao vivo agora e luiz tu me desculpa luiz mas hoje quem tá reinando reinando plena sou eu fica contigo obrigado marcelo as maio eu quero uma farofa de piracuí pense num troço gostoso pense num troço gostoso meu amigo eu gosto olha aí ó programa agora ao vivo lá na feira do mutirão você viu ali o nosso querido ronaldo daqui a pouquinho depois do programa na mira eu gosto só bicho eu gosto de piracuí bodeu como cozido como assado é bom é bom agora nós falamos ali né sobre o peixe agora vamos falar sobre vamos continuar vamos continuar verdura vem verdura vem planta vem erva vem erva vem erva pai vem erva tá ligado vem erva pai meu povo nossa equipe do programa na mira flagrou um trio ternura tava se divertindo tava conversando só que não bastava isso eles quiseram entrar na viagem pai três homens estavam fumando maconha e foram flagrados pelo nosso repórter vanderlei modesto você acompanha agora essa história aqui na tela do namira nós estamos aqui na zona leste de Manaus olha só esse flagrante aqui olha em plena avenida ou seja nós estamos na grande circular olha só pessoal aqui ó bolando um bagulho e ali ó passando pro outro ali em plena grande circular e vai acender agora olha só aí ó tô na na boca e vai acender o baseado olha só isso em plena quinze e quarenta três e quarenta da tarde olha aí ó tá ali na boca dele agora vai acender e vai fazer a cara como eles chamam aí está um flagrante as imagens são de vinicius modesto reportagem de vanderlei modesto homem do sapato azul diante do maconheiro para o programa na mira chamamira eita meu amigo é da boa essa é da boa é leva laninha papai tá bacana tá bacana meu amigo em plena três horas da tarde é assim que tá acontecendo meu amigo os camaradas não tem medo mais de nada vou colocar meu ponto aqui que foi pro saco aí o nosso querido do ryan costa mais conhecido como como que como killer é o pessoal chama ele de aqui como é que é o rui mendes tá só o chassi segundo rui meu amigo três horas da tarde olha o que os nossos queridos trabalhadores do amazonas estão fazendo lá na grande circular rolando o famoso beck entendeu não tem passagem para viajar eles preferem viajar em pé ai viaja em pé essa é a melhor viagem que você vai para qualquer canto que você quiser é a melhor viagem que você tem da agência internacional maconha airpress tá certo é desse jeito vem pra cá comigo um homem de 43 anos foi morto a facadas lá no bairro de Gilberto Mestrinho a esposa dele é a principal suspeita do crime que situação meu povo quem conta essa história é a Bárbara Mitoso na tela do Namira o pedreiro Charles Campos Garcia foi esfaqueado durante uma discussão com a companheira Rosimeire Ferreira de Araújo segundo a família Charles era usuário de drogas e queria dinheiro mas a esposa não atendeu ao pedido o crime aconteceu por volta das três e meia da madrugada nesta residência que fica localizada na rua Salinas no bairro de Gilberto Mestrinho zona leste da capital Charles Garcia de 43 anos foi morto com um golpe de faca na perna a principal suspeita é a esposa dele Rosimeire Ferreira de 40 anos segundo familiares o casal estava junto a 19 anos e constantemente brigavam eu agredi ela algumas vezes aonde ela também ficou aí um tempo aí encostada né deixou até faltou até trabalho né porque trabalhava devido a surra que ela tinha levado né então toda vez que eles bebiam eles brigavam ele agredia ela né e ontem com certeza não foi diferente né eu acho que a única forma para se defender só eles dois né não tinha ninguém para afastar a briga acho que talvez para dar um susto nele né tanto que não foi um corte né da cintura para cima a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e está à procura de Rosimeire que fugiu do local olha aí ó vamos lá minha gente vamos lá vem para cá comigo vamos para o raciocínio tem gente que vai dizer o seguinte ah mas ela apanhava do cara ah mas eles brigavam por mais que você brigue minha querida como é que nós aconselhamos você mulher por isso que todo dia eu falo assim você mulher né camarada já começou a levantar a voz para você levantou uma ou duas vezes a mão para você minha amiga manda embora vaza aplica o vasário no camarada não tem que ficar em casa não entendeu aí o que acontece aí você diz assim ah mas é minha casa a gente construiu junto é minha casa e a casa dele como é que a gente faz se o camarada levantou a mão para você se o camarada lhe agrediu corre para fazer o BO e solicita uma medida protetiva ah mas não adianta muito porque ele volta para casa no momento que ele descumpre a medida protetiva ele vai preso acabou a conversa acabou a conversa nunca ninguém vai ter autoridade pra tirar a vida de outra pessoa jamais em hipótese alguma você não tem autoridade pra tirar a vida de alguém independentemente de qual seja o motivo tá certo quem dera quem dera se um ladrão ia de sua casa no meio da noite você matasse ele meu amigo mas não dá ninguém tem autoridade você tem que chamar a polícia tem que agir de forma legal judicial é assim que se resolve as coisas agora matou o camarada tá foragida se for presa vai ficar na prisão adiantou alguma coisa conseguiu se livrar do miserável não conseguiu infelizmente vem pra cá comigo olha só homem assassinado enquanto caminhava em via pública na zona oeste de Manaus a vítima foi surpreendida por homens na comunidade União da Vitória no local já foram registradas outras mortes nos últimos dias além do desaparecimento de um adolescente de uma adolescente na verdade de 16 anos a repórter Mariana Rocha é quem traz os detalhes na tela do Namira segundo a polícia esse homem ainda não identificado caminhava em via pública ali no bairro União da Vitória que fica na zona oeste da capital quando foi interceptado por dois veículos homens dentro desses veículos saíram atirando e essa vítima foi alvejada aí com dois tiros sendo um na cabeça e outro no peito a polícia ainda não sabe a motivação desse crime a delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso eu volto com você ao estúdio minha gente tava rindo aqui nos bastidores conversa com Daniel Barbosa é minha gente deixa eu dizer uma coisa pra você no União da Vitória não tá fácil não pra aquelas bandas dali meu amigo não tá fácil a gente sabe que recebe diversas denúncias né de moradores do local tá certo de moradores do local questão de assalto questão de falta de iluminação pública porque com certeza a falta de iluminação pública vai influenciar nos criminosos em venderem entorpecentes vai influenciar em assaltos né e infelizmente é essa precariedade que a população ali do União da Vitória pra aquela área da cidade está vivendo é esse o camarada meu diretor é esse né tá aqui minha gente ele está desaparecido não ou ele foi morto como é que é a situação mesmo meu diretor coloca aqui a gente tem que correr atrás dessas informações aí foi morto né ele foi morto ontem né pela madrugada ontem pela madrugada minha gente nós precisamos evitar esse tipo de coisa como é que se evita trabalhando em políticas públicas né a gente ajuda coopera pra que esse tipo de violência não possa chegar nas nossas casas mais uma vítima feita aí pela sociedade né pela sociedade que eu digo os camaradas que não prestam na verdade porque quem é cidadão de bem quem é trabalhador não faz uma coisa dessa então um olhar diferenciado pra aquela zona da cidade que precisa realmente né de atenção vem pra cá comigo Polícia Militar de Presidente Figueiredo intensifica patrulhamento na cidade meu gente lá das Cachoeiras quem traz as informações ah é meu diretor ah entendi essa ação aí tá sendo deflagrada né dia e outurnamente lá em Presidente Figueiredo né a Polícia intensificou justamente esses patrulhamentos nos bairros da cidade com o intuito de inibir qualquer tipo de crime e tá fazendo diversas abordagens e revistas né nos cidadãos na população que tá claro cooperando com essa situação mas aquele olhar diferenciado é pros indivíduos ali que pretendem vez ou outra tomar uma atitude suspeita e segundo informações do comandante da 7ª CIP né CIP isso Capitão Loreno as operações que já estão sendo executadas na cidade estão sendo reforçadas visando a segurança da população agências bancárias e comércios também estão passando por esse procedimento durante o patrulhamento nas ruas da cidade a equipe recebeu uma denúncia via rádio informando que nas proximidades de um campo de futebol no Parque Urubuí havia uma motocicleta modelo Yamaha de placa NOQ 7602 abandonada a equipe se deslocou até o local e aí foi constatado a veracidade das informações diante dos fatos a motocicleta foi conduzida até a delegacia da cidade para serem realizados ali todos os procedimentos cabíveis para que a moto seja entregue ao verdadeiro dono minha gente é isso que tem que acontecer mesmo tá certo? não é só lá em Presidente Figueiredo a gente sabe que aqui quando veículos são encontrados veículos roubados motocicletas né? a DEF faz um brilhante trabalho localizando também né? os verdadeiros donos dos automóveis vem pra cá comigo presos são transferidos de Manacapuru para o CDP aqui na capital os detalhes quem conta é o Marcelo Bezerra diretamente da terra da Ciranda coloca na tela exatamente 33 presos foram transferidos na manhã desta quinta-feira para unidades prisionais de Manaus a transferência dos presos foi realizada pela CEAP Secretaria de Administração Penitenciária 33 detentos foram transferidos para o CDP centro de detenção provisória essa foi a sexta transferência de presos somente este ano nessa transferência estão indo 33 presos dentre eles uma mulher que vão agora para uma das unidades prisionais em Manaus é um trabalho também aí é incansável tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar realmente combatendo aí todos os tipos de crimes aqui na cidade de Manacapuru e claro né essa essa rota do tráfico aqui também pelo Rio Solimões é deixa em evidência aí realmente é o cometimento de crimes tem situações de presos que já ficam presos em Manaus mesmo considerando aí a periculosidade esses criminosos tem uma alta ficha pessoas que cometeram assaltos, furtos entre outros crimes aqui na cidade eu volto com você aí no estúdio Obrigado Marcelo Bezerra tá vendo? tem gente que vai dizer que preso não passeia tá aí, vai passear de Manacapuru pra capital pronto simples e olha só minha gente mais uma vítima pela falta de segurança aí em Manaus dessa vez aconteceu lá no bairro do Alfredo Nascimento foi vítima de um latrocínio nesta manhã de sexta-feira mas as informações completas é daqui a pouco depois do intervalo não sai daí eu volto já já que eu vou te dar a ver oi 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 oi